É galera, vendas de Xbox, Series X e S estão em colapso, despencaram de vez? Bom, vamos falar um pouco mais a respeito desse assunto, deixar você melhor inteirado da situação e claro, falar de outras notícias gamers aí no ano de 2023. Hoje o dia foi quente, então bora para as notícias. Salve rapaziada, salve galera, bem-vindos mais uma vez. É um prazer ter você aí do outro lado, você está no meu canal, você está no Roberto em The Game para mais vídeo bacana, interessante, trazendo a realidade dos fatos para vocês, nua e crua, com provas doa a quem doer. Afinal, contra a verdade, não há argumentos. Então bora lá para mais esse vídeo e claro, a gente vai trazer os assuntos mais polêmicos aqui. Vamos falar de Xbox, essa questão aí da queda no número de vendas do console, Xbox Series X e S. Vamos falar de Playstation também, questões polêmicas relacionadas a processo com a Sony. Então cara, o vídeo está bacana demais, está sensacional. Fica até o final. Se inscreve aqui no canal se gostar desse vídeo. Se quiser ficar sempre inteirado, ativa o sino de notificações e deixa o seu like. E se o vídeo é polêmico, então você tem que deixar o seu comentário aí também abaixo. Tá bom pessoal? Bom, sem mais delongas, bora para a notícia porque tem muita coisa para a gente falar aqui. E muitos de vocês devem ter se deparado aí com notícias desse tipo aqui, né? Xbox Series X e S. Vendas entraram em colapso na Europa. Um detalhe aqui, um detalhe que a gente tem que ressaltar para vocês. Na Europa. Mas enfim, vamos continuar lendo aqui a notícia. Embora eu não goste de ler muita coisa na IGN e eu peguei também o site do Adrenaline para a gente poder analisar, tá bom? Vendas de Xbox Series X e S. Despencam na Europa mais da metade, 52% segundo a matéria aqui, tá certo? Bom pessoal, desde o começo da geração o próprio Phil Spencer falou que o interesse dele não era vender consoles. Porque se ele quisesse vender consoles ele teria uma outra estratégia, desculpa, que seria investir em mais exclusivos, tá? E isso me deixou bastante preocupado, me deixa bastante preocupado porque muitas vezes a Microsoft parece estar dando muita ênfase na questão do Xbox como plataforma e fortalecendo, né? Engrandecendo e enaltecendo mais ali o Game Pass e o que é a nuvem e o PC do que o próprio console Xbox. Embora aconteça isso algumas vezes, isso me preocupa, a Microsoft vem a público com o Phil Spencer e tal algumas vezes e fala que o Xbox é o núcleo, né? O console Xbox é o núcleo da marca Xbox e que vai se dedicar. Você vê coisas como essa daqui, né? Que foram esses documentos vazados onde mostram novos consoles Xbox chegando, bem melhor, com Bluetooth 5.2, enfim. Então você fala, opa, então a Microsoft não vai abandonar o console de vez, né? E depois dessa notícia aqui, cara, a coisa ficou tão louca, né? Que tem gente falando aí que a Microsoft vai se tornar uma publisher, né? Já tem rumores aí, ah, a Microsoft vai virar uma publisher, vai ser igual uma cega, não vai mais ter consoles, vai ser só jogos pro serviço, vai lançar força pra Playstation, vai lançar pra outras plataformas aí junto com Gears, junto com Halo, enfim. Vai sair Halo no Nintendo Switch e tudo mais. Então começa o pessoal a dar uma exagerada, por quê? Porque as notícias muitas vezes elas chegam de forma exagerada, né? Afinal, tem que haver o clickbait, né? Deve haver o clickbait e deve haver também o sensacionalismo pra atrair as pessoas pra matéria, né? Tem outra matéria aqui que vocês vão ver falando do rewards, né? Que é totalmente, né? Um título clickbait mesmo pra realmente te atrair e falar assim, mano, vou clicar aqui pra ver o que tá acontecendo. Deu a louca na Microsoft, né? E quando você vê esse tipo de coisa, você fala, caraca, que absurdo o que tá acontecendo com a Microsoft e tal. Depois da venda da Activision Blizzard aí, né? Pra Microsoft, parece que só tem notícia ruim, né, cara? É aumento dos codes na Steam, é aumento do Series S aqui no Brasil, é... o console não consegue vender bem agora. O que tá acontecendo, né? Bom, eu decidi, pessoal, pegar esse site aqui, que é o VG Charts, tá bom? Esse site é um site muito famoso, muita gente conhece, ele faz a contagem já faz muitos anos da venda de consoles no mundo inteiro. E eu peguei de um ano pra cá, porque esses dados aí da queda do Xbox em colapso e tal, ela tá associada a um período de um ano aí, tá certo? E eu peguei aqui, ó, de outubro de 2022, onde a gente vê aqui no Japão, né, as vendas do Xbox, que ela foi oscilando, oscilando, ó, 25 mil. Vendeu agora em fevereiro desse ano, é, consoles, depois ficou abaixo, 7 mil, é, mil. Aí depois voltou a crescer ali em junho com 32 mil, aí depois caiu de novo, aí depois agora em setembro com o lançamento de Starfield foi pra 26 mil. Então, no Japão, o Xbox fica lá embaixo mesmo, não tem jeito, ele fica lá embaixo, é a casa da Sony, é a casa da Nintendo, e a gente sabe muito bem. Mas se você for parar pra prestar atenção, se o Xbox Series X e S teve uma queda no Japão de outubro pra setembro, o PlayStation 5 e o Nintendo Switch tiveram queda maior ainda. Repare só, 227 mil, né, PlayStation 5 e aqui 66 mil, PlayStation 5. O Switch também teve uma queda enorme. O PlayStation 5 teve uma queda maior ainda porque ficou sem estoque. Pessoal, né, pra essa chegada do Slim e tal, ficou sem estoque lá, pelo menos é isso que estão falando, né. E até o Xbox conseguiu vender duas semanas seguidas no Japão mais do que o PlayStation. Ou seja, algo inédito, histórico, que nunca tinha acontecido, mas dada as circunstâncias, acabou o estoque e tal. Mas o Switch também caiu, o Switch não acabou o estoque, né. E o Xbox se manteve ali, tá. Isso no Japão. Se eu for olhar pros Estados Unidos, você vai olhar que a linha do Xbox aqui, ó, repare, que é a linha representada pelo esse amarelo, né, meio esverdeado. Ela continua, quando ela cai, ela cai junto, porque isso aqui é o fim do ano passado, né, dezembro, novembro, vende muito. Depois ela cai e ela vai subindo, ela tem uma queda aqui, ó, em maio, junho ela sobe, ela cai aqui em julho. Ela vai subindo aqui em agosto, chega aqui no ápice em setembro e cai também um pouco aqui pra outubro, tá. Essa queda também é constatada, tá certo, só não pelo Nintendo Switch, né, mas o Playstation 5 também teve essa queda nos Estados Unidos. Agora vamos olhar na Europa. Na Europa, se a gente for olhar esse gráfico, você vai ver, cara, o Xbox Series aqui representado desse amarelo esverdeado. Agora, né, vou falar não, verde amarelado, amarelo esverdeado. Você vê que você tem essa ascensão aqui de setembro, por conta dos lançamentos, e você teve uma leve queda aqui. Então, se você for olhar de um ano atrás o Xbox Series X vendendo 196 mil unidades na Europa, e agora ele tá vendendo 126, eu não vejo uma queda tão brutal, não, né, dadas as circunstâncias também. Afinal, vamos considerar o Playstation 5 lá no Japão, que tava sem estoque, o Xbox Series vendeu duas semanas seguidas mais do que o Playstation 5. Então, vamos considerar o atual momento do Playstation, com o lançamento de Spider-Man também, tá, o Spider-Man 2, aí tem a banda do Spider-Man 2. O lançamento do Playstation portátil, tá, que dá uma aquecida também na venda de Playstation 5, porque muita gente quer usar o portátil, tem que ter o console. E, principalmente, a chegada do console slim, e um momento que o que? O Xbox tá paradinho. Não tem esse mês de novembro um grande lançamento do Xbox. Tivemos em setembro, tivemos em outubro, e o Xbox foi bem, ó, tá vendo? Aumentou o número de vendas de Xbox, enquanto o Playstation 5 ficou um pouco mais estagnado, pelo menos aqui na Europa. E, agora, nós temos um momento, que é o momento do Xbox não vender muito mesmo. Quem sabe, em janeiro, em fevereiro, conforme foram lançando os jogos, no mês que for lançar, aí, um Hellblade, um Fable, o Xbox vai vender mais de novo, e assim por diante. Mas eu não vejo nada absurdo aqui, inclusive, o Xbox teve momentos que vendeu bem menos do que está vendendo agora nesse ano. 100 mil consoles, agora tá em 126 mil. Que queda do Joshua é esse que estão falando aí? E, se você for olhar o número global, tá? Olha a linha do Xbox que tá em vermelho aqui agora. Como você pega de janeiro pra cá, tá? Você tem, sim, uma queda, 430 mil no mundo, tá? E, agora, você tem 412 mil, mas nada absurdo. Então, a impressão que dá é que essa notícia aqui foi pega ali de alguns países e tal, como, por exemplo, Espanha, que constatou que o Playstation portátil, tá bom? Vendeu 3 vezes mais do que o Xbox Series. Ou seja, você tá com um videogame, um aparelho novo, que chegou agora, o hype da galera, claro que vai vender mais. E é na Espanha só. Não tá falando do mundo, é só na Espanha. Então, a impressão que dá é isso, tá? Porque o VG Charts é um site muito famoso, muito confiável. E não é isso que a gente tá vendo aqui nos relatórios, tá bom? Não é isso que a gente tá vendo aqui no relatório. Deixa eu ir a home aqui dele. Aqui, ó. Se você for ver aqui, essa última semana, o Playstation 5 vendeu 91 mil unidades nos Estados Unidos e o Xbox 57, tá bom? O Nintendo Switch vendeu 60 mil. O Playstation 5 na Europa, 155 mil. Lá é muito forte, né? 31 mil Xbox, tá bom? E no Japão, 2.9. Acho que essa aqui foi a semana que o Xbox vendeu mais, ó. Tá vendo? Que foi a última semana que eles constataram. 3.3k por conta dessa questão aí, né? Segundo eles, da falta de consoles, né? De estoque lá no Japão. E aqui, mundialmente, que você vê que o Xbox, ele vende menos, vende, mas sempre foi assim, tá? Como está no gráfico total aqui, o Xbox não tem a intenção de vender muito. Mas não existe nada disso de questão de queda livre, como a gente está ouvindo falar por aí, tá bom? Mostrei pra vocês aqui, vocês podem acessar o site e ver, tá? Certinho. Outra notícia aqui, que parece um clickbait, né? O Microsoft Rewards será descontinuado. Eu mesmo me assustei quando eu vi isso aqui, porque eu falei assim, pronto, lascou, cara. Muita gente pagava o Game Pass com isso aqui, né? Com o Rewards, agora vai ter que pagar o Game Pass. O que que está acontecendo? Mas, na verdade, se você for ver a matéria certinho, trata-se do que? O aplicativo Rewards vai acabar. Ele vai ser integrado na Hub do Xbox agora, entendeu? Então você vai poder continuar ganhando seus pontos, continuar fazendo suas paradinhas, trocando os pontos, tudo certinho. Mas, agora, o aplicativo será descontinuado, tá bom? O Killer Instinct vai receber uma edição gratuita pra galera aí, tá bom? Isso aqui que é exemplo de jogo, tá certo? Com padrões de nova geração, tá? Exemplo da CD Projekt Red, que trouxe o The Witcher também gratuito, tá bom? Praticamente um remaster, ou até melhor que muitos remasters por aí. O Cyberpunk também, 2077, entre outros jogos. E a Microsoft já faz isso com o Ori, com o Forza 4, com o Gear 5. Atualizações pra nova geração gratuita. Ponto. E acabou, tá bom? O jogo tá celebrando 10 anos e vai ganhar uma grande atualização de aniversário. Pra quem gosta de Killer Instinct, né? Lembrar ali até mesmo dos clássicos da Nintendo lá, que existiam lá no passado, do Super Nintendo, do Nintendo 64. Você vai poder ter essa atualização totalmente gratuita. Não vai ter que pagar 10 dólares, tá bom? Em remaster de jogo, tá certo? Você vai ter um monte de coisa a mais. Olha aqui ó, mostraram um monte de coisa. Coisa de app que eles vão colocar. O Killer Instinct 1 e 2 junto. O kit de aniversário. Se você quiser comprar, se você não tiver, aí você vai pagar 29 dólares. Tá certo? Você vai pagar 29 dólares. Se você não tiver o jogo, não é full price não, tá bom? Não é 350 reais não. O preço de jogo novo é 29 dólares, se você não tiver. Mas se você quiser isso daqui, compra agora, que ainda não sai a atualização. Se eu não me engano, deve estar uns 16 dólares. Alguma coisa assim. Compra lá, já paga mais barato e ganha upgrade gratuito. Maravilha? Então fica aí a dica pra vocês, tá? E pra gente terminar, né? Sony enfrenta processo de 7, quase 8 bilhões de dólares, cara. Olha isso. Por causa de quê? Preços altos na PlayStation Store. O que eu falo pra vocês? Quando eu venho aqui no canal, ou dou dicas aí nas lives, que eu falo bem assim. Pessoal, vocês querem economizar grana? Xbox. Não tem jeito. Tá? Não acredito que o preço que se paga pra manter um PlayStation justifique a qualidade exuberante dos exclusivos da Sony, que eu acredito que muitos deles são melhores do que os da Microsoft. Sim! Só que não são, tipo, 500% que é o que você vai ter que gastar pra sustentar um PlayStation. Não é 500% melhor um Uncharted do que um Gears of War, por exemplo. Não é. 500% melhor um God of War do que um Starfield. Eu não vejo isso. Tá certo? Você pode ter seu gosto. Você pode escolher PlayStation. Tá? Não estou falando não compre PlayStation fazendo propaganda aqui contra o PlayStation. Não. Só estou falando a realidade. Pra sustentar a PlayStation é grana. E não importa se você tem ou não tem. A Sony vai te cobrar e você não tem outra alternativa senão pagar. Tá certo? E a Sony está sendo processada, já falei sobre esse processo lá no Reino Unido, por quase 9 milhões de jogadores, tá certo? Que estão processando a Sony por valores abusivos desde 2014. Tá? E agora a Sony tentou ali contestar a parada e parece que o tribunal não aceitou. E aí a Sony vai ter que responder isso daí. Quem sabe pagar quase 8 bilhões. 8 bilhões para os consumidores dela no Reino Unido. Pô, daria pra comprar outra Bang, né? Ou até melhor que a Bang, né? Quanto que ela pagou na Bang? 6 bilhões? Ou seja, coisa assim. Puts, grilo, hein, Sony? Que legal. Que bacana. Mas, enfim. Ficamos aí com mais essa notícia, né? Do PlayStation, do Xbox, do mundo dos games. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Fui. Tchau.